Bom, eu estou chegando aqui no bar do meu espetinho do Gordo, que eu chamo de meu filho Ademário, e um cidadão vindo aqui, Walter Guimarães, com a música bonita. Eu falei, quem que está ouvindo essas músicas? E o Edilson me disse, é um rapaz que está sentado aí. Agora, que surpresa maravilhosa. Olá, gente. Diga seu nome. Meu nome é Ricardo Sena, eu sou deficiente visual, eu não consigo ver as pessoas. Isso não foi de nascença, isso foi recente, mas eu conto essa história em outro momento. E eu fui abordado por esse homem. E quando ele me falou Sotero, eu lembrei Antônio Sotero, eu me recordo que há 10, 15 anos, 5 anos atrás, 7. Ou seja, toda essa temporada, eu já ouvia esse comunicador no rádio, que eu não vou citar agora as emissoras, porque foram várias que ele passou e se destacou. E eu confesso que eu confesso que eu ainda estou atônito do momento. Estou do meu lado de Antônio Sotero, comunicador. E o motivo de estar ouvindo as músicas antigas, que eu não chamo de antigas, eu chamo de modestas, é o fato de ter algo a contribuir. Gosto do que é bom, gosto da poesia, gosto da informação. E hoje ele não está mais, por enquanto, no ar, no rádio comum. Eu estou na rádio TV Web Sotero, aqui você vai partir e agora vai ouvir hoje à noite. Você vai assistir um show de Vida e Baiana, certo? É, a partir de 21 horas tem o Clube da Saudade, o Nelson, o Conce, a Ana Maria. Hoje, no caso, o Sotero está em uma nova dimensão. Na nossa rádio, Rádio TV Web Sotero. Rádio TV Web Sotero, eu vou instalar, ele vai me mandar o link. Já mandei para você. Já está aqui nas nossas redes sociais. Eu conto com vocês para a gente bater esse papo. Ricardo, eu te pergunto. Eu fiquei assim, muito feliz, quando você perguntou o meu nome aí de Santão de Sotero, falou, levantou e disse, me dê um abraço. Por quê? Sotero, você fez parte da minha história. Eu cheguei em Feira de Santana no ano de 2006. E eu me lembro que eu chegava na Praça da Bandeira e eu não conseguia enxergar nem onde era, saber para onde eu ia, para a rodoviária de feira. Mas no albergue, na pousada que eu ficava, de madrugadazinha eu te ouvia de uma emissora local e você, a sua voz cadenciada, amigável, amistosa, com todos os ouvintes transmitindo a hora, o boletim esportivo, as notícias. Realmente a palavra Antônio Sotero marcava e marcou na minha vida. Estamos matando saudade. Estamos matando saudade. E eu quero te dizer que obrigado por ter sido tão natural. se naquele momento você achava que você não estava contribuindo com a vida de nenhum ferência, ou santa-dópolisense, ou mariense, ou São Gonçalense, seja lá qual for o município. Mas eu quero dizer, Sotero, que eu, após o quê? 2007, pra 10, 3, pra 20, são mais de 18 anos. Então, observe, gente, 18 anos encontrar Antônio Sotero, que falava no rádio e eu ouvia, pra mim é algo surreal. Então, obrigado, obrigado pela sua comunicação. Obrigado pela sua comunicação, obrigado por ter, continuar humilde, transparente, amigo. E é isso, gente, acesse a TV do Sotero. Eu pretendo, a partir de agora, ouvir. Eu não ouvia antes, porque eu não tinha conhecimento, não porque ele não mereça o reconhecimento, porque eu realmente estava em outras situações. A partir de agora, você vai estar com o Mickey, e hoje vai assistir o show do Kid Baiano. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023. E o show é do Kid Baiano. É, eu encontro com esse moço que sempre me ouviu, e quando ele falou, quando eu falei o meu nome, ele me pediu um abraço. Eu dei um abraço carinhoso, mano. E vamos dar um abraço ao vivo aqui, pessoalmente. Aquele abraço, aê. Valeu, um abraço, gente. Obrigado, Ricardo. Como é o nome da sua filha? É a Rizana, que é o... Está nos acompanhando também. É quem ela opera meu WhatsApp, minhas redes sociais. Como eu falei mais cedo, Sotero, estou sem visão, estou deficiente visual. E ela opera, e um abraço a todos vocês, telespectadores, telenautas. Depois nós vamos fazer uma entrevista com você, para falar por que você ficou deficiente. Mas vai ter uma outra entrevista. Um abraço a todos. Valeu aqui com o meu amigo Ricardo. Ricardo, o quê? Ricardo Sena. Bom dia. E aí